Olá, bom, o pastor mostrou trabalho, muito empenho, muita iniciativa, dedicação, então não seria diferente a reação ou a correspondência da igreja em relação à despedida dele, né? Então ele marcou a igreja na positiva, foi muito dedicado mesmo e ajudou-nos os pastores, tá vendo? Na última hora depois nós tivemos alguma situação de saúde, então o pastor esteve lá estagiando, mas também cobrindo algumas funções dos pastores, então foi muito bom estar com ele. Penso que a igreja ficou mesmo muito satisfeita e ainda estará vindo aqui para mais trabalho. Quer dizer, é mais um quadro para a igreja aí, é bom? Sim, desde então ele já trabalhou muito na igreja, nem foi ao Ministério Pastoral, na área de evangelização, já foi o diretor da MEVA de Luanda, então já fiz muito trabalho, então vai continuando fazendo já no campo pastoral. Agradecer. Em poucas palavras, primeiramente agradeço, porque uma oportunidade para nós nos dá mais esperança, que mostra que aquilo que nós semeamos no júnior, na verdade, cresceu e na verdade, germinou. Não temos vergonha, mas temos esperança que o filho, na verdade, vai fazer o serviço pastoral. Não temos mais nada, porque assim que veio completar a sua formação. A teoria na escola não basta, mas a prática é no estágio. Assim, é um elemento completo. Vai obrar a obra ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Vá, Fá, Fá, sim, por nós. Queria agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior e também pelo seu ministério, durante esse percurso de três meses. Na verdade, foi um momento abençoado para a Igreja Local da Graça. Desde o início, as mensagens foram bem alcançadas, os objetivos. Trouxe, por sua vez, mensagem de esperança e, por fim, fechando com uma mensagem de unidade. Na verdade, era o que estava a ser esperado por parte do povo. A Igreja Local da Graça é uma igreja que ama a palavra. Uma igreja que tem prazer de ouvir da Escritura. Então, toda vez que Deus concede graça a um servo ministrar o Evangelho, este povo tem de ser uma boa reação. E nós cremos que estamos a ver um pastor jovem que está dentro de uma nova geração. Esperamos que... Há esperança, certeza de que dará muita alegria ainda mais para a Igreja. Então, a expectativa para conosco, como a Igreja, é maior. E, todavia, é como o pregador que ele é, pastor, a mensagem que eu posso deixar para o pastor Júnior, força no Ministério. E ele sabe que... Tem noção que a grandeza do pregador não é no altar. Mas sim, quando deixa do altar. Porque o pregador, ele prega, mas também ele é fiscalizado naquilo que ele prega. Então, pelo que é necessário, sempre que Deus ajude ele a ser sempre vigilante e prudente nesta nobre missão que Deus o conferiu. Pela reação da Igreja, Podemos chegar à conclusão de que é mais um quadro para a Igreja Ieba? Sim, pela reação da Igreja. Queremos que o pastor Júnior esse é o seu último estágio. E nós podemos ver o percurso do estágio dele começando do 11 de novembro, a Igreja Pão, Pão da Vida, e vai estar cá finalizado no quarto ano a Igreja Local da Graça. Ao vermos a popularidade, ao vermos a aderência que tem alcançado nesse percurso do estágio, cremos que alguma coisa boa vem da parte do Senhor para a sua vida. A Igreja Local da Graça está muito alegre e cremos que a reação do povo em si já diz muito mais. Agradecemos. Nós estamos grátis também e Deus abençoa a TV Paz. Muita força, queremos contar com vocês sempre que Deus possui graça. E Deus abençoa a TV Paz. Se você não gostar, você não gostar, mas não gostar. Então, você tem que respeitar meu salão aqui. Eu tenho que respeitar meu pai, minha mãe, meu irmão, eu tenho que fazer isso aqui. E quando eu faço isso, eu tenho que respeitar meu salão aqui, eu tenho que respeitar meu salão aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Então, você tem que fazer isso aqui, minha mãe, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, então eu tenho que fazer isso aqui. Amém. Meu Deus, meu irmão. Meu irmão é o meu nome do dia. Antônio Boata, eu conheço por Deus. Ok. Não, eu por acaso não se senti bem, porque a nossa família são da igreja, e tem o nosso tio infancido, era também pastório, e depois tem mais um sobrinho, que está seguindo como um padre, está no âmbito. Então, fiquem desrespeitos, obrigado, Deus, para nos ajudar, nos deu uma pessoa da igreja. O Deus, para nos ajudar, nos ajudar também a igreja, onde estava a fazer a missão dele, para ficar tudo bem, o Deus para nos ajudar. Uma palavra de bênção para o teu sobrinho, pastor Júnior. O Deus, para nos ajudar, ele continuar a dar a sabedoria inteligente. Onde começa, onde termina os pensamentos dele, o Deus, começa a agir, onde... Tá bom, nós estamos aqui hoje, eu pessoalmente sou a Parúquia Neve e Bendinha, mas um dos convidados, né? Que ele desceu o convite para não faltar. O sentimento de alegria, ele termina uma etapa curricular, que é estágio, e vai depois pesar na avaliação dele, como pastor, para ser colocado. E tudo indica que tivemos o sentimento de alegria naquilo que se passou aqui. Viu-se o sentimento dos fiéis, que pelo menos vivessem que queriam que ele ficasse mais. Mas, infelizmente, cumprindo o plano acadêmico, ele terá que cessar mesmo e avaliado, para que ele possa passar outra etapa. Creio que agora vai faltar defesa, e vai ser declarado como um pastor, vai ser declarado como um pastor responsável de uma parúquia, ou a ativa de força fiéis será junto, já para trabalhar. Então, tanto com o sentimento de alegria, de ver compreendido, ele próprio foi um dos exemplos da emoção, e tentou contar um pouco como que ele passou, como que eles andaram, e a emoção foi grande. E foi o ponto mais alto para nós todos, em termos a fé, e estamos firmes na batalha. E pela reação da igreja, podemos chegar à conclusão que é mais um quadro mesmo para a igreja? Bom, ele tem, como nós estávamos sempre na escola dominical, tem aquele talento de bom seminarista. Quer dizer, seminarista em termos de, não só depois de transmitir os conhecimentos, mas ele também sabe dirigir sermão, como evangelista, como pregador, e temos a certeza que a Ieba está à espera de mais, a Ieba ganhou mais um servo, para dentro das suas missões que ele tem, tanto a nível urbano, ou nas zonas suburbanas, onde for indicado. E a Iba está de parabéns para um servo, a dimensão dele que foi enviada. Eu sou a irmã Isabel Panzo, é cantora gospel, eu vim mesmo aqui para animar um pouquinho, mas não deu certo, porque não temos luz. E quem foi que convidou? É o irmão Isabel Panzo, esse aqui é meu pai, porque ela me prega, é meu irmão, é meu filho também. Eu lhe trato tantas mãos, porque é uma pessoa para mim, não sei explicar mesmo melhor. Eu sempre fico com orgulho, quando lhe vejo, ela levantar ou a pregando, eu fico sempre com orgulho, porque eu sei, ela é um filho, para mim é um filho, ela fez muita coisa a mim, mas tem outras coisas que ela me fez, ela própria já não sabe mais. Mas eu falo, mesmo que não é hoje, mesmo que não é a veradia, que eu vou lhe lembrar. E essa lembrança vai ser como? Eu vou lhe fazer um sinal, ela não vai entender fiz isso porquê. E quando eu lhe recordar nisso, ela vai ficar mesmo sem palavras. Ele é um filho, pois merece com isso, merece mesmo. Que seja na família, uma pessoa humilde, onde que ela está, toda pessoa, quando chega no lugar, a igreja encheu, que eu posso dizer porquê, porque quando ele chega no lugar, toda mãe que ela encontrou é mãe, todo filho é filho, todo, todo que é um papai, é pai para ele também. Ele quase abraça todos, abraça todos, não tira ninguém. E no trabalho é uma pessoa quase que não fala não. Para ele tudo sim, sim, sim. E nisso aqui, quase os jovens, ela quase abraça muitos também, parte dos jovens. Ela quase não tem inimigo na igreja. E todo o sítio que ela passou, onde que ele fez isso, está durante o trabalho dele, ou durante o tempo que ela estava na escola, eu acompanhei. Foi todo lugar, todas as parúgias que ela fez estágio. No dia que vão lhe receber, no dia que vão lhe despedir, eu sempre participo, sempre fica cheio. E sempre as pessoas ficam com aquela velocidade aí que não... E choro, não sei o que, enquanto que ela é pobre, mas não aguenta também o trabalho dela e choro. A igreja chora. Aqui até vi hoje mais ou menos a igreja. Se não, no dia que ela fez despedida na parúquia do bem-vindo, toda a igreja é grito. Ao contrário, até pegaram mais outra música, eles próprios começaram a cantar ou a chorar. Mas, graças a Deus, outra marca mais. E a animar eu posso, nem posso cantar uma música. A música que eu preparei hoje para cantar é a música do irmão Júnior, mas não que vou cantar. Eu com o meu Senhor e nada que vai me separar. A primeira minha música e título também do meu álbum, o primeiro álbum. Eu com o meu Senhor e nada que vai me separar com o amor do Senhor. Eu com o meu Senhor e não vi nada que pode me separar. Eu com o meu Senhor e procurei, lhe achei, lhe quero. Meu Senhor, olha como me fez ficar. Eu com o meu Senhor e não vi nada que vai me separar. Eu com o meu Senhor e o meu Senhor. Eu com o meu Senhor e o meu Senhor e o meu Senhor. Esse é o título da minha mudança, do meu álbum. Eu recebo sempre os convites e sempre estou disponível com isso. Eu sou a Mamãe Isabel, no Facebook e WhatsApp, Mamãe Isabel Panzo. Mamãe Isabel Panzo, o número 922 30 55 44. E se ligar em sol, se você vai desligado de manhã, mas depois de alguns muitos tornam a ligar, senão é por uma direita, senão o meu telefone não se desliga. Fica sempre ligado para receber e sair fora para muitos anos. Eu sou o Eduardo Raimundo. O que você está fazendo com o meu pai de novo? O meu pai de novo é que você está fazendo com o meu pai de novo? Sim, eu sou o meu pai de novo, mas eu estou com o meu pai de novo. Ok. O que você está fazendo com o meu pai de novo? Obrigado. 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 O sentimento e a palavra para este grande homem que hoje vamos aqui fazer o despedido. As palavras são somente dizer que Deus é maior nas nossas vidas. Nós, começando no primeiro ano que ele foi entrar no STB até terminar e chegar no último estágio, somente Deus. Deus no comando de tudo. Porque se não olhássemos Deus ouvir as palavras das pessoas, nós poderíamos desistir. Ou até poderia sair no título como esposa, né? Mas como colocamos Deus no centro de todas as coisas, então eu digo que Deus é maior. As palavras até faltam de descrever o tipo de alegria que tens. Mas queremos de forma resumida nos falar qual é o sentimento neste momento de ver a reação da igreja, da família, dos pastores que são futuros seus colegas. Até aqui, nesta fase, diria que Ebenezer, Deus, nos ajudou. Diria que, nesse estágio, a missão é cumprir, foi cumprida. A vida do estágio na igreja local da Graça. De fato, eu bebi, boa experiência, não tenho nada que eu posso reclamar que tenha a ver com o meu estágio. Eu fiz todo o estágio, durante os três meses que eu estive aqui, fiz todas as práticas. Só faltou-me o casamento, porque também nesse período que eu estagiei aqui na Graça, não houve casamentos. E só me faltou isso. E graças a Deus, aprendi muita coisa. E, como dizia naquela hora, que também fomos bem utilizados. Então, foi uma bênção. Foi uma bênção estagiar cá na igreja local da Graça. Não tenho nada negativo que eu possa transportar a favor dessa igreja, não tenho. Houve um momento que o pastor chegou e disse chorar. Eu queria saber o que que veio na mente do pastor naquele momento. Olha, eu, ao longo da minha formação, quando estava no terceiro, segundo ano, perdi a minha mãe. Que foi alguém que impulsionou a minha pessoa. E todo o sofrimento, a dificuldade que eu passava, eu falava nela. E ela só me dizia, noco, aguenta só. Noco, aguenta, dias melhores virão. E eu queria tanto que ela estivesse, estivesse, participasse, alegrasse comigo. Mas, eu sei que lá onde está, na guarda do Senhor, está feliz. Está feliz. Então, acho que é isso que subiu, ver o velho, o meu pai, e a sozinha, né? Isso que eu tento mexer um pouco. Qual é o tipo do irmão júnior, evangelista júnior, daqui para dentro teremos? Eu acho que aquele irmão júnior de sempre, aquele irmão júnior de sempre, responsável na missão que sempre que lhe foi dada, fazer tudo com cabeça e tronco e membro. Ouvir mais Deus a falar, a orientação de Deus, continuando a ser humilde, atendendo todos, lidar com todos. Muita coisa, não prometo, Daniela, prometo continuar a ser aquele irmão que você conhece, respeitoso em cima de tudo e cuidadoso com as ovelhas de sempre. Agradecemos e boa sorte para a defesa final. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. Também quero agradecer a TV Paz, na vossa presença aqui nesse lugar. Eu sei que são bênçãos para esta igreja, não só da Igreja da Paz, a Igreja da Ieba, e não só, e toda a sociedade também. Obrigado. Obrigado.